A Guaporé está no mercado há 35 anos e é uma empresa completa, com tudo para você decorar e revestir a sua casa, com os melhores produtos, uma equipe altamente qualificada para atender muito bem o cliente, né Fernandes? Exatamente, como você falou, são 35 anos e a Guaporé tem uma experiência realmente muito grande, tá? Então o ponto principal é a qualidade de mão de obra. O produto que você vai encontrar na Guaporé é sempre com garantia e procedência. E vamos começar hoje com a parte de piso laminado, que foi realmente onde tudo começou. Piso laminado Duraflor, o melhor piso laminado do mercado hoje, garantia de 10 anos, a partir de 10 anos de garantia, a R$ 55,00 um metro quadrado já instalado. Então você tem um produto de procedência, garantia total de qualidade de mão de obra da Guaporé, então o melhor negócio da sua vida. E eu sei que tem uma promoção imperdível nos planejados, vamos lá? Promoção imperdível para a troca de showroom, você vai ter condições ainda melhores para comprar os seus móveis planejados e lembrando que a Guaporé trabalha com italínia, né Fernandes? Sim, a melhor marca hoje em termos de móveis planejados e você já tem vantagem aqui na Guaporé, tá? Você faz tudo em até 24 vezes com entrada até para 90 dias, toda e qualquer compra você ganha presente. Um exemplo tá aqui, acima de R$ 10.000 em qualquer compra você leva o Cocktop, acima de R$ 20.000 em qualquer compra de planejado você leva o forno elétrico de embutir e a troca do showroom são 25 ambientes, tá gente? São três lojas aqui na Norte Sul, no Taquarau e Nova Europa com até 70% de desconto. Só que corra que são os 25 ambientes que vão vender durante essa semana com até 70% de desconto. Tudo isso com a beleza, o bom gosto e a qualidade da Guaporé. Aproveite! Isso! Isso!